Tinta Verde No meu peito escreve torto, na minha alma a dar a dar Nunca mais eu chego ao porto, se lá for por este andar Nunca mais eu chego ao porto, se lá for por este andar No meu peito escreve torto, na minha alma a dar a dar Nunca mais eu chego ao porto, ao porto de Matosinhos Adeus verde dos teus olhos, estão cá outros mais purinhos Adeus verde dos teus olhos, estão cá outros mais purinhos Nunca mais eu chego ao porto, ao porto de Matosinhos Nunca mais eu chego ao porto, ao porto de Matosinhos Nunca mais eu chego ao porto, ao porto de Matosinhos Nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos